Muito bem galera, ó Coisa simples de arrumar As vezes as coisas da gente estraga na casa da gente E a gente joga fora Olha aqui ó, não funciona Não funciona, não tem botão Não tem botão pra apertar Não é aqui, você aperta Ele roda Aí aqui ó, tá ligado? Tá vendo? Aqui ó, você aperta Ele não roda E as vezes é tão fácil de arrumar Uma coisa tão simples E a pessoa acaba jogando fora O produto dele Seguinte, aqui Aqui embaixo tem dois praforços Eu já deixei ele um pouquinho desapertado Pra adiantar o vídeo aqui Porque as vezes a pessoa joga fora E não precisa jogar uma coisa tão simples, tão rápida Ó, vamos desmontar ele aqui ó Tirar a tomada né Tirar a tomada Tá lá na tomada A gente tira ele agora As vezes as pessoas jogam fora Olha só, coisa mais simples É um motorzinho desse, olha aí Olha só, coisa mais simples Aí aqui é o seguinte Ó, eu vou tirar ele Agora eu vou tirar ele daqui É muito fácil né Pera aí Coisa mais fácil que tem É muito simples o funcionamento dele O funcionamento dele é o seguinte O primeiro erro que pode ter De ele não tá funcionando É não tá chegando energia aqui Então pode ser que o Aqui tá ruim Quebrado Por dentro aqui Aqui costuma quebrar Pode ser que aqui Esteja solto Na onde chega energia Nele ó Pode ser Essa latinha aqui Que ela que faz Ó, ela esbarra ali embaixo Ó Ó Tá vendo? Ela que faz o contato Ele vira pra um lado e pro outro Pode ser isso tudo aí Que pelo que eu tô vendo Não é nada disso aqui O que aconteceu com esse aqui É uma coisa muito simples Como ele ficou parado Muito tempo Ele travou o motorzinho Então eu poderia ter feito Isso até do lado de fora lá Rodado essa Essa coisinha aqui Que fica do lado de fora Se eu tivesse rodado Ela do lado de fora aqui Vai pegar na engrenagem né Ele tinha Destravado Aqui é o seguinte Eu vou Fazer ele aqui Força nele aqui ó O motorzinho Que tá travado Pra um lado Pro outro ó Mas só Aí rodou Só fazer força nele ó Aí rodou pra cá Rodou pra lá É que ele tava travado Muito tempo Que ele tava parado Ó Agora foi ó Agora quer ver Eu vou ligar na tomada Ó como é que vai funcionar Agora ó Ó Ele vai tomar do outro né Tá novo de novo Coisa simples demais né Vou tirar da tomada Cuidado aí Não deixa o criança mexer Tirei da tomada Primeira coisa que tem que fazer Tirar da tomada E aqui gente É muito simples de novo Desamontei Vou montar Olha lá Tem um lugar certinho ó Tem um buraquinho ó Tá vendo Bota esse aqui no lugar Olha lá Tem um buraquinho A gente cutuca nele Tem que Cadê o buraquinho Aqui Olha lá Coloca Encaixa Tem os encaixes Tudo lá Olha lá Tem onde enfiar ele O problema é que a câmera Tá na minha frente aqui E não tá dando pra enfiar Aí ó Aí encaixa Como que eu poderia testar isso fora Não fora não dava ó Porque ele não roda fora não ó Ah é Tem que apertar ele Pra fazer ele rodar ó Quer ver Do lado de fora ó Ó Deixa eu ver se tá encaixado Tá Encaixa aí Ah encaixou Tem que apertar É do lado de fora não dava não Ia ter que abrir ele mesmo tá gente Achei que do lado de fora dava Não dava não Tem que abrir ele e forçar O motorzinho Entendeu Vamos ver se vai tá funcionando também né Depois que fechar né Se não fecha Aqui tem coisa que você abre Arruma quando fecha Ele para de funcionar Aqui é a mesma coisa ó Tá vendo que tem um dentinho aqui ó Tem segredo não gente É só largar no lado que tá o A tomada lá ó Tá vendo Não tá em segredo né É só querer Ter boa vontade Tempinho né A gente pega um pouquinho de tempo Mas é muito pouco tempo né Vai ó Tudo ao vivo Direto Sem parar Abrir Dá tempo Fazer o suco do almoço ainda ó Você viu que não tem nada lá dentro A não ser que o motorzinho Tiver queimado Ah mas como é que ele tá queimado Você vai apertar aquele negócio Cuidado pra não dar choque né E vai ver se ele vai rodar Se ele não vai Se ele vai fazer zoeira Se ele tiver travado Ele vai dar uma Você vai sentir que ele Tá querendo dar partida Mas não dá Aqui ó Mesma tomada aqui ó Vou ligando Ó Vamos ver Vou ligar meu dedo né Aí ó É novo É novo de novo Aí ó Como é que ficou o gol Mata cobra Mata cobra e mostra o pau Aí ó Pode usar pra lá Que ele roda pra lá E roda pra cá Aí ó Precisa ter muita força Tinha tudo pra dentro Entendeu hein Muito forte Ó Ó É isso aí Ela é fraquinha né gente É um negócio É que ela é mais simplesinha Baratinha né Mas ó Resolve ó Ó Tá vendo Resolve Dá pra fazer o suquinho Ó Você tira ela ó Ó Tá bem espremidinho Tá vendo Ó Espremeu bem Ela só não é muito rápida Ela é lenta né Ó Você tira ela vai pra um lado Você põe aqui Ela vai pro outro Aí Dá pra fazer o suquinho Tá aí o suquinho Ó Deu um copo aí Beleza Show de bola Deixa o like Se inscreve aí Se inscreve aí Pra ajudar no canal Qualquer coisa Pode perguntar Que eu respondo tudo aí Tá Todos os comentários Eu respondo Muito obrigado Fica com Deus Aqui gente Agora Vou virar o suquinho Vou virar do mesmo jeito desse lado aqui ó Vou moer a ponta da chave Aqui ó Vou moer aqui que isso aqui vai lá pra dentro ó Molheio ó Ó Vou botar um pinguinho uma gotinha Não pode ser muito não Se não depois ele Trapoia ó Ó Isso aqui vai lá pra dentro Tá vendo Prontinho 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 Obrigado.